Olá ilustríssimos amigos, amigas, seguidores do canal Relíquias Históricas, sejam todos bem-vindos a mais esse vídeo exclusivo do canal onde eu trago para vocês o Moedas Raras do Real e com destaque para essa moeda de R$ 1,00 do ano de 2008. Olha o que eu descobri sobre essa moeda do ano de 2008. Foi o ano de muitas variantes, tem moedas que chegam a valer, passa dos R$ 3.000,00. Então no decorrer do vídeo, eu vou mostrando as variantes dessa moeda, o que tem nelas que fazem com que o valor R$ 1,00 mude totalmente de R$ 1,00, algumas para R$ 20,00, para R$ 40,00, para R$ 80,00, para R$ 150,00, para R$ 3.000,00, chegando aí a R$ 3.500,00, uma simples moeda de R$ 1,00. Mas é preciso que você assista o vídeo até o final, preste atenção direitinho, que tiver essas moedas nos seus cofrinhos assim, um guardadinho, né? Dá uma garimpada, né? Você encontra não só moedas de 2008, mas com uma outra moeda qualquer, baseada nessa, que tem outras moedas também com as mesmas variantes. Ou mesmo com algum defeito raro, né? Então é um vídeo sem muita firula, sem muita enrolação, eu vou direto aos pontos-chave das moedas do ano de 2008. Primeiramente, tá? Vamos começar por moeda reverso, horizontal e reverso invertido. O que é moeda reverso, horizontal e reverso invertido? Tem duas moedas aqui, uma reverso horizontal e uma reverso invertido. Então você pega a moedinha aqui, ó, do jeito que tá aqui, ó, na horizontal, né? Quer dizer, na vertical e gira, ó, ponta cabeça. Essa aqui é moeda normal, tá? Ao você girar a moeda e ela ficar, tipo essa aqui, ó, olhando pra baixo ou olhando pra cima, reverso horizontal. Se ficar de cabeça pra baixo, reverso invertido. Deixa eu pegar essa aqui pra vocês verem, tem noção do que eu tô falando. Tá? Aqui, ó, duas moedas. 2008. Ó, vou pegar assim bem na pontinha, pra não ter enrolação. Não vou pausar o vídeo aqui, não tem nada em coinholder. É tudo transparente, ó. Vou girar devagarzinho na ponta do dedo, sem parar o vídeo, ó. Nem a voz eu parei, tá vendo? Aí, ó. Essa aqui é moeda normal, essa aqui é moeda reverso invertido, ó. Mais uma vez, ó, ao contrário, tá vendo? Tá aí, ó. Não tem enrolação, não tem enganação, né, coinholder, não é nada, tá vendo? Deixa eu botar uma moedinha de novo aqui, ó, as duas iguais. Aí. Ó, vou girar as duas juntas, ó. Aqui, ó. Ó. Aí. Uma reverso invertido, outra reverso horizontal, certo? Aí. Mais uma vez. Entendeu? Essa aqui é reverso. Horizontal, reverso invertido. Então, eu vou mostrar os valores dessa moedinha aqui. Então, vamos lá? Então, moedinha de 2008, reverso horizontal, valendo aí, ó. 50 reais. MVC, 80, soberba, 120, flor de cunho. Reverso invertido, ó. 80, 100 reais. MVC e 150, uma flor de cunho. Moeda de 2008. Mas não acabou aí, não. Isso foi moeda reverso, invertido e reverso horizontal. Vamos para as variantes. 2008. Tá vendo? Real deslocado. Moedinha que vale entre 20 e 50 reais. Aqui tem estrelas duplas, tá vendo? As estrelas duplas, da 2007 e 2008. Em média, 10 reais a moeda dessa. Tem moeda também, ó. Com data marcada, tá vendo? E assim, aperto o queixo da IFIS. Aqui mais para o lado. Mas vale em média 20 reais. Também tem lá de 2011 e 2014, né? De 2011 é mais valiosa. Mas de 2008, ó. Em média, 20 reais. Isso tem a ver com a quantidade de tiragem, tá? De 2008 teve tiragem alta. E aqui é a moeda bifacial de 2008. A gente tem muita controvérsia, tá? Tem a de 2008 e a de 2009. Vale em média 3.500 reais cada uma, tá? Moeda de 2008 e 2009. Já foi encontrada cerca de 18 exemplares. E ela foi certificada por um dos grandes nubes mata do Brasil. Para que tenha o nome a zelar, não ia botar o nome numa coisa que fosse falsa. Então tá aqui, ó. Dá pra ler aqui, ó. Moeda de 2008. Certificado de autenticidade, tá? Tem erros em moedas brasileiras que são certificadas aqui, ó. Internacionalmente, né? Blumes de Matos de Gari... É... Marbaritado internacionalmente, ó. Então tá aí tudo sobre a moeda de 1 real de 2008. Moeda bifacial. Moeda reversa horizontal. Reverso invertida. Moeda com algumas variantes. Moeda certificada, tanto que no Brasil, como algumas certificadas internacionalmente. São moedas raríssimas, valiosas e muito procuradas por colecionadores. Agora, qualquer moeda diferenciada que você percebeu que é raro através dos meus vídeos, ou vídeos de algum colega, você não tem que levar, sair levando em qualquer lugar, loja ou barraca de feira. Você tem que fazer um vídeozinho, postar nas redes sociais. Você tem que buscar colecionadores interessados. E não tentar vender pra atravessadores. Porque o atravessador, ele vai desvalorizar a tua moeda. Moeda que vale mil reais, vai querer tirar cinquenta, cem reais. É ele que vai querer ganhar os mil reais, e não você. Então eu tô aqui sempre orientando, sempre avisando. Se a pessoa não vê o vídeo teu final e pega uma moeda rara e sai correndo no primeiro lugar, aí depois volta aqui. Ah, mas não sei quem não dá o valor que você falou. Mas aí que tá. Depende pra quem você ofereceu. Se você ofereceu pra um atravessador, ele não vai te dar praticamente nada na tua moeda. Ele vai querer ganhar dinheiro em cima de você. Agora, se você tiver um pouco de paciência, um pouco de tempo, fazer um videozinho, ou anunciar nas redes sociais, uma hora algum colecionador vai entrar em contato com você e vai dar o valor correto da moeda. Pode ser um pouco abaixo, mas não tão abaixo igual dos atravessadores. Então, fechando o vídeo por aqui. Obrigado a todos pela atenção. Um forte abraço. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.